Você, lojista, deve estar perguntando, não vai mostrar nada com couro, antílope, claro que vou mostrar, com cinto, olha que capricho, ele tem tudo, acessórios, cintos, mostra esse porta sapato, achei genial, super bonito, bolsas, por exemplo, olha, um modelo que nós separamos aqui, e é claro, tem também roupas, olha que jaqueta de couro lindona, linda né? Com cinto, Marte 1, loja 45 e 84 e Marte 5, loja 515.